Minha terra mestice latina, o meu povo fraterno e irmão Repudia a toda rapina, sua história das coisas que são Pachamama, cultura latina, Ameríndia em linda feição O passado presente que ensina, nossa mente que aprende a lição Sou latino e sou brasileiro, liberdade e professo com fé O meu povo assim tão inteiro, consciência de ser como é Africano e o índio guerreiro, pai de santo rezando pajé Um batuque de vida em terreiro, espalhando por nós todo axé Eu sou povo além de ser raça, sou poema de linda canção Minha alma no tempo perpassa, entre nós a viver comunhão Não importa a guerra que faça, venceremos com toda razão Tristona pelo mundo ultrapassa, exaltar este povo nação Tristona pelo mundo ultrapassa, exaltar este povo nação Tristona pelo mundo ultrapassa, exaltar este povo nação Este povo nação Alan Salles, músico, compositor e poeta cordialista da cidade do Recife E aí E aí E aí